Bom dia, irmãos! Que a graça do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês, amém? Vamos fazer aqui um agradecimento a esse nosso Deus, que é sobre-humano, que é sobre-natural, que é sobre tudo e que é sobre todos, amém? Irmãos, as festividades na época do Velho Testamento, todas elas eram recitadas de salvos. E eu quero rapidamente, rapidamente recitar aqui, para agradecermos ao Nosso Deus, o Salmo de número 105, que diz, Agradeçam a Deus, o Senhor, adunciem a sua grandeza e cantem as nações as coisas que Ele fez. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem dos seus atos maravilhosos, Deus, tenha orgulho daquilo que o Santo Deus tem feito. E fique alegre, o coração de todos os que adoram a Deus, o Senhor, amém? Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te engrandecemos, Pai. Obrigado, Deus, por mais esta oportunidade de estarmos aqui com o Seu Código, o Código de Vida. Amado Deus, que a Tua bênção esteja sobre todos que estão aqui. Que a Tua bênção, Pai, esteja sobre os lares, sobre os familiares, Pai. Te agradecemos. Me dê graças ao Senhor nesta manhã, em nome do Seu Filho, Jesus Cristo. Te agradecemos, Pai, pelos mantimentos que estão aqui. E a Tua bênção esteja sobre todos que estão aqui. Em nome de Jesus Cristo, te agradecemos e te engrandecemos. Amém, irmãos? Eu quero agradecer a cada um. Boa corrida! Boa corrida! Boa corrida! Obrigado.